Salve rapaziada e Fusion Samp aqui pra mais um videozão aqui insano e dessa vez aqui mano vou estar ensinando vocês aí a baixar e instalar o GTA Samp para Android beleza então mano segue aí o passo a passo Beleza primeiramente você vai vir aqui ó data Universal mais Voip clicou em data Universal mais Voip você vai vir para cá você clica em continuar mano aí vocês vão baixar isso aqui é a data sem mod do servidor clica em voltar aqui embaixo na seta beleza volta de novo vai no penúltimo APK BRP baixa ele instala ele e volta se você quiser jogar pelo launch é só baixar o último nem precisa baixar a data e APK só baixar o último aqui que é launch BRP vocês vão clicar e baixa também se vocês quiserem beleza bora lá para o tutorial de instalação agora mano esse link aqui do site do BRP vai estar na descrição vocês vão precisar aí do gerenciador de arquivo e o turbo editor beleza que vai estar tudo na descrição ou senão vocês baixam na Play Store vai nos re-artive aí mano vai na parte de download onde fica o download das suas paradas e tá aqui ó o APK BRP vocês vão o meu o meu é tá mandando exibir mas vocês vão clicar no APK BRP e vai instalar instalou ele vai ficar aqui na sua telinha desse jeito aqui ó e esse knife aqui ó deixa eu colocar aqui de novo aqui mano vai ficar bagunçado vai vir uma pecazinha beleza aí vocês vai na data mano que é essa daqui ó a deixa eu contar aqui ó um dois três quatro o quinto aqui ó é a data vou clicar nela tá vendo essa aqui vocês vão clicar uma vez e vai extrair aqui colocou para extrair vai estar extraindo vai aparecer uma pasta em cima dessa minha aqui ó 2160 nos seus vai ter uma pasta em cima da primeira pasta que você estiver aí eles vão apertar e segurar na pasta mano deixa eu fazer aqui para vocês ver ó vão extrair e vamos esperar tá extraindo beleza ó daquele naipe assim que terminar aqui eu volto mano voltando aqui no finalzinho aqui mesmo aqui ó daquele naipe só tá esperando agora aí mano ó pronto tá extraído já mano ó aí tá extraído beleza tá extraído a pasta como eu falei lá em cima ela sempre vai ser a primeira você aperta e segura nela vai copiar ou recortar vai na memória interna do seu celular vai lá em android data e cola aqui colou aqui é só colocar seu nick agora no jogo como é que eu vou pôr um nick você vai ver no turbo editor é abrir um arquivo vai android data procura sua pasta do seu gta aqui ó é com ponto rockstar no game só em files procura sampp procura city ninguém e aqui vocês vão colocar o nome a primeira letra tem que ser maiúscula do nome e a se a primeira vez tem que ser maiúscula no segundo nome sobrenome feito isso vocês vão salvar e já pode entrar no jogo beleza então mano é isso aqui foi um tutorial sem mod se Vocês quiserem com o mod, deixa o like Aí, tamo junto, é nóis Se bater 50 likes aí, mano, e tiver muita pessoa Pedindo, eu vou trazer com o mod, beleza Agora eu vou entrar no jogo aqui pra vocês verem como é que vai ficar Mano Vocês vão estar entrando no jogo aí de boinha Tá ligado Aí vai ter aqui, ó, Brasil Roleplay 1 Brasil Roleplay 2 e Brasil Roleplay 3 Eu vou entrar no 3 Vou esperar carregar aqui Conectando ao servidor Só esperar conectar agora Pode esperar aqui, né, Zé Vai da sua internet também, né, mano Tá ligado Mas é só esperar conectar, conectou aí, ó Conectado join, não sei o que aí Tá ligado Aí, mano, os seus não vai estar assim não, tá ligado O chat, não, eu tô usando o mod, mano Vocês vão colocar a senha de vocês aqui, mano Daquele naipão Colocou a senha, vocês vão estar entrando no servidor, mano Beleza? Ó, eu vou apertar no OK aqui Aí, mano, entrou no servidor de boa O meu mapa tá ali, o chat tá pequeno porque eu coloquei na data, beleza? Se quiser que eu ensino por data, mano Então é assim que você vai estar jogando o Samp, beleza? O seu zão tá sem mod, mano O meu tá com o rodo invisível porque eu uso os mods aqui, mano Mas se quiser que eu traga aí parte 2 avançada É só tá falando aí nos comentários, beleza? Então é isso, mano GGWP Tamo junto, é nóis Isso aí foi o tutorial ensinando a baixar o Samp pra Android Pode crer, tropinha? E é isso, tamo junto Deixa seu like, se inscreve no canal E tamo junto, é nóis, hein, doidão? É o TZ da cor Anota a placa, é o trend Lacoste e Kenny Nóis, vale o que tem Mas Riqueza é o que as notas não compram